É, da carreira. Rapaz, é o seguinte, eu vim educado um dia desse, mas Deca é minha, mas Cristina, rapaz. Chegamos no carro às onze e meia da noite, eu tomei umas cachaça meia de ano, mas uns amigos meus. Mas subi uma serra, quando subi uma serra, eu digo, Deca, o que essa mota pedir, pode botar. Deu o que ela pedir, pra nós chegarmos molhando, nesse tanque, que eu estou vexado. Ela acelerou essa motona, e achou da placa, ela gritava que nem que nem uma cigarra. Quando chegou na placa, foi feita, aí ela gritou, meu pai, segura que o farro da mota queimou. Eu queria ir pra trás, vi uma luzinha atrás, minha filha com as motoqueiras, ela aperta, que pode ser um bandido, a costa. E ela acelerou essa mota, aí quando chegou uma rampa do efeito na subida, ela disse, pai, o farro da mota não queimou não, apareceu, ó. Minha tira, nossa, na carreira aqui, vinha pra cima do farro da mota, minha amiga. Ficou pra trás, sabe? E o que a gente ouvia, era o farro da nossa mota que ficou pra trás. Ela disse, é mesmo, pai, que daria o agosto, mas chegou o farro ligeiro, tirado, né? Foi na carreira que nós vinha, meu amigo. Jantão veloz, partemos do farro da mota.